Olha galera, já fazia um tempo desde a última vez que eu havia ficado desconfortável pra gravar um vídeo nesse canal. E finalmente chegou o momento onde eu fiquei assim de novo. Eu me deparei aqui na internet com um canal chamado Este Lugar Não É Feliz, que como você pode ver aí na tela, possui a foto de perfil de uma vaquinha muito fofa e a descrição diz o seguinte, não deixe eles apagarem isso. Basicamente galera, isso aqui se trata de Happy Meat Farm, um ARG na internet que tá dando o que falar aí e parece se tratar de uma parada extremamente grotesca e desconfortável. Só por essas thumbnails já dá pra ter uma leve noção, né? Mas enfim meus consagrados, eu vou assistir aqui esse vídeo junto com vocês membros do canal, então desde já muito obrigado a cada um de vocês que estão assinando o canal e me ajudando financeiramente. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui também, assim como os outros, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ver o que é Happy Meat Farm, porque eu não faço a menor ideia do que é isso aqui e eu não sei se eu quero descobrir, mas eu vou descobrir, então vambora. Bom galera, estamos aqui agora com o canal aberto na nossa tela, tá bom? Como vocês podem ver, temos quatro vídeos pra assistirmos aqui, um pior do que o outro, meu consagrado. Olha essas miniaturas, olha essas merda. Mano, eu não sei se eu quero ver isso, tá? Mas enfim, os vídeos eles são bem curtinhos, tá? O primeiro deles se chama Happy Meat Farms, modificação do genoma teste 43, o segundo é teste 47, o terceiro é vídeo de orientação, e o quarto e último aparentemente é arquivos de departamento 29, com os dentes amarelos pra cacete. Ele não parece aquele primo distante do coragem com covarde lá, mano? Parece pra cacete essa imagem, mas enfim. Vamos começar aqui pelo primeiro postado há mais de um ano atrás, tá? Tá falando um ano, mas foi postado há mais... Nossa, olha isso, mano. Vamos lá, galera, vou deixar a tela cheia pra gente poder apreciar, tá? Bom, já começa com um aviso aqui. Aviso, o vídeo a seguir é propriedade de Happy Meat Farms. Happy Meat Farms seria traduzido pra fazendas de carne felizes, tá? Caso isso já não tenha ficado desconfortável o suficiente pra vocês, porque vocês sabem muito bem o que é uma fazenda de carne. Não preciso falar, né? Enfim, do departamento só pode ser vista e por pessoas autorizadas, no caso, né? Teremos várias penalidades criminais e civis para pessoas que virem isso sem autorização, para pessoas que reproduzirem, distribuírem ou exibirem o vídeo a seguir. Acho que eu vou ser preso. Mamamos, gente. Qualquer ação é estabilizada, tá? Ação civil... Enfim, tá ameaçando a gente, tá? Todo mundo que vê esse vídeo, tá? Já tem um acordo por si só. Obrigado e tenha um ótimo dia. Tá, isso aqui vai ser interessante. Vou até aumentar o volume aqui. Aumentei um pouco demais, vou abaixar um pouco aqui. Tá, vamos lá. Modificação de genoma avançado, teste 43. Beleza. Vamos começar. Tá. Objeto C0172. Um galo com 31 dias de vida. Status, vivo, resultados. Aberrações na pele sem órgãos sensores, sensoriais. Jesus Cristo. Ela tem uma cara na bunda? Mano, é muito bizarro isso aqui, porque, tipo, ele mescla o animal de verdade, tá ligado? Com umas paradas muito desconfortáveis, mano. Você vê que parece que ele tem, sei lá, mano, uns músculos aqui na lateral. O bicho é bombado, fio. Isso aqui eu vou falar, o bicho é bombado, mano. O bicho tá bem criado, confia. Recomendação... Terminate apareceu ali embaixo. Recomendação mate. Tá, é... Ok, sujeito M0097. Uma vaca fêmea com 15 meses de idade. Tá, status. Viva, tá. Resultados. Ahn... Cheia de tumores e... Yilder. Eu não sei o que significa Yilder, mas alguma coisa tá mais largo, né? Alargou alguma coisa da vaca. Ok, definitivamente ela tem coisa alagada. Mano, se você ficar olhando pra pasteta... O que era? Acho que era pra ser a seta dela, mano. Mano, parece que tem um rosto ali, tá ligado? Os dois olhinhos, assim, um nariz ali embaixo, mano. Mano, muito desconfortável, cara. Essa vaca não vai dar leite, não, mano. Não quero nem saber o que ela vai dar, mas enfim. Recomendação... Termine. Tá, mate. Tá, sujeito P0-112. É um porco macho de 5 meses de idade. Status. Vivo. Todo mundo vivo, todo mundo bem. Bem, bem muitos aspas, né? Ahn... Resultados. Vive apesar de não ter rosto. Caraca, eu... Meu Deus! Isso aí não tem rosto? Isso aí tem... Eu tô vendo 40 rostos diferentes. Na falta de um tem 40, mano. Olha isso, cara. E tem até uma espécie de sonograma ali, um hemograma ali no meio do peito desse. Sei lá que diabo é aquilo, mano. Recomendação. Peraí. Apareceu outra coisa. Estudo. Mais estudos são requeridos, né? Precisa de mais estudos. Sujeito M0098. Uma vaca fêmea de um ano, tá? Status. Mor... Ih, essa aqui não sobreveu. Tadinha. Essa aqui não sobreveu. Essa aqui não sobreveu, galera. Essa aqui não sobreveu. Resultados. Morreu instantaneamente. Desenvolveu um... Um olho no estômago. Eu tenho boca no meu estômago. Às vezes quando eu tô com fome ela ronca. Mas um olho eu nunca vi. Prefiro não ver, mas já que você... Recomendação. Incinere. A vaca não tem cara, velho. Mano, o olho da vaca parece que entrou e saiu na barriga. Mano, isso é muito grotesco, cara. Isso é muito grotesco, irmão. Nossa, mano. Resultados não são efetivos. Aumento... Vamos aumentar o nível de tratamento, no caso. Agora acho que vai ficar um pouco mais hard as paradas, tá? Então, basicamente, eles estão fazendo experimentos com animais, né? Nada muito incomum da nossa realidade, infelizmente. Mas nada tão incomum. O certo que aqui é mais grotesco do que a gente vê, né? Vamos lá, então. Uma porca fêmea de três meses de idade. Status. Morta. Resultado. Ixi, já ampliou um pouquinho o nível e já começou aí de vez. Olhar para ela causa desconforto extremo. Caraca, até tirou a foto, mano. A foto foi borrada para a segurança da pessoa que está vendo. Recomendação. Interessante, mas isso... Opa! Espera aí que eu vi. Apareceu por um frame. Apareceu por um frame. Eu quero ver. Espera aí. Espera aí. Bom, não foi a coisa mais desconfortável que eu já vi. Isso é fato. Eu já me vi no espelho pelado, cara. O que tem mais desconfortável? Enfim. C-0-174, tá? É um galo macho de 17 dias. Status. Desconhecido. Resultados. Ele cresceu de forma extrema e não está claro se ele está vivo. Ah, entendi. Cacete! Nossa. Ah, então essa é a Thumbnail. Tipo, são várias galinhas, no caso. Não é um bicho só. Na verdade, é um bicho só que eu coloco só com várias cabeças e olho. Comendo o próprio cu. Ai, que horror, gente. Coitada. Recomendação. Mandar para o HR. O que é HR? Não sei. Sujeito M0099. Uma vaca fêmea de 3 meses de idade. Status. Viva, tá? Resultados. Cresceu de forma extrema também. Nossa! Cacete, mano. A vaca dividiu em dois? Tipo, tem um chifre ali em cima. Aí tem o olho do Doutor Estranho lá. Muito melhor do que o do filme Doutor Estranho, diga-se de passagem. Mas eu não entendi onde essa vaca começa e onde ela termina, mano. Porque parece que ela tem dois corpos. Parece que cresceu outro corpo na cabeça, mano. Que porra é essa, velho? Mandar para o HR. Resultados estão começando a ser efetivos. Aumentar... Nossa! Mano, a bicha vai virar uma alienígena. Ela vai voar assim, ó. Pum! Que nem o CJ, assim, com a jetpack, mano. Vai vendo. É... Sujeitos P0114. Porco macho de 2 meses de idade. Status forçado a terminar. Forçado a matar. Cresceu incontrolavelmente. Matou o empregado. Nossa! Caraca! Mano, eu acho que eu tô vendo uns 4 cu diferentes. Uns 4 cu, mano. Mandar para o HR. É. Tá morto, né? Então, mas eu tenho. Tá, sujeito M0101. É uma vaca macho. Boi? É um boi, no caso. Não, um boi de 7 meses, tá? Status. Desaparecida. Resultados. Escapou da facilidade. Essa é a única foto disponível. Eita! Caraca! Essa porra aí escapou? Queima o mundo. Explode o mundo. Faz que nem o Cyrax. Solta umas bombas e estoura tudo o que resolve, mano. Nem fodendo que eu vou sobreviver no mesmo mundo com isso aí. Encontro imediatamente. Ixi, maninho. Vai ver no seu closet. Pera aí. É genoma. Teste 43 está completo. Fofo. Resultados. Uma merda. Efetivo. Isso só pode ter causado o fim da humanidade. Mas tá. Foi efetivo, né? Dane-se. Começar. Nossa, vai começar com o Manu. Puts, grila. Puts, grila. Não quero ver o seu vídeo agora, não. Linkzinho. Meu Deus do céu. Vamos ver o próximo, galera. 47. 47 é o teste aqui, tá? Vamos ver se vai começar. Ah, ok. Eu vou ter que botar a legenda? Tem legenda? Não tem legenda, mas eu vou traduzindo pra vocês da melhor forma. Parece que tem uma espécie de vinheta agora. Estão trabalhando com inovações novas. Procurando voluntários. Nossa, mano. Isso é muito propaganda aleatória de internet. Que os caras pegam uns vídeo estoque pra colocar, tá ligado? Eita. Quebrou. Gravou em cima do bagulho. Vai, vai começar, vai começar. Nossa, é com o Manu. É com o Manu. Vamos ver. Tá. Esse H, no caso, ele acho que significaria humano, né? Tanto que acho que o C dos outros testes significaria tipo C de vaca, de cal, né? Aqui seria H de humano, né? 0, 0, 18. É um homem de 51 anos de idade. Classificação. Voluntário. Resultados. Cara deformada. Não tem crescimento significativo. Vem de falta do pé que resolve, mano. Só não mostrar a cara, mano. Mano, não parece um lula molusco mutante, cara? Uma cicatriz assim, tá ligado? Parece que tem um bagulho de peixe. Recomendação. Mate. Tá. Temos um cara de 38 anos. Voluntário também. Resultados. Pele contorcida. Ah, fofa! Ele tem uma carinha ali, ó. Tem uma carinha sorrindo ali. Ele tá feliz, porra. Ele tá feliz pra cacete, mano. Bom é que ele tá nessa sala. Mantenha ele aí. Mantenha ele aí. Tá safe. Recomendação. Mate. Eu gostei que tá no ritmo da música, ó. Tups, hits, tups. H20, tá? É uma moça de 35 anos de idade. Que é uma empregada insubordinada. Resultados completamente líquido. Ela virou líquido? Você derreteu a filha da p... Tá calor assim aí também? Nossa! Virou um mar, velho. Virou um mar ali, tá ligado? Virou uma piscina, mano. Alguém limpa essa bagunça. Resultados não estão sendo efetivos. Vai aumentar agora o nível de tratamento, velho. Tá. H0021. É um cara de 44 anos. Classificação voluntária. Resultados Lampi. Lampi? O que é Lampi? Não sei o que é Lampi. Mas é que ele aumentou um pouquinho. Nossa Senhora, mano. Olha, eu gostei das tatuagens. Essa tatuagem tá... Essa aqui tá bem realista. No seu peito, aqui no mamilo. Eu não quero nem ver o que tá lá embaixo. Ele parece o Patrick. Não parece o... Caraca, é o Patrick Estrela. O live action. Mano! Contrata esse cabra pra fazer o live action do Bob Esponja, mano. Acabou. Recomendação matar. Todos esses caras querem que mata, né? Uma moça de 41 anos de idade. Voluntária. Resultado, tá no teto. Tá com veneno. Taca um raid pra ver se resolve, sei lá, mano. Tá, cresceu um pouquinho. Eita. Vixe, Maria? Isso aí é as pernas dela? As coxas dela? Ou é ela? Eu prefiro não saber. É, bota essa coisa pra baixo. Nossa, manda esse treco de volta, senão o bicho pega, mano. H0023. Um cara de 25 anos. Classificação. Ele é de fora. Resultado não tá claro. Somente áudio. O maluco tava agonizando, velho. Tá, vai aumentar mais ainda agora. Agora vai ser a festa. Agora é o momento, velho. Vamos lá. É um rapaz de 54 anos de idade. Classificação. Non-compliant. É um jornalista não... Que não... Não competente. Que ele não obedece. Alguma coisa assim. Resultados. Não consegue se mover. Ele cresceu bastante. O maluco virou uma mesa de centro. Virou um tapete mágico, mano. Mande para o HR. Tá. H0025. Um cara de 32 anos. É um insubordinado, né? Um funcionário. Resultados. Perdeu qualquer qualidade humana. E cresceu bastante. Ah, mano. Pior que os bichos, velho. Eles tão parecendo tudo umas versões da Shopee do Patrick Estrela, tá ligado? Da Creepypasta de 2010, mano. Mande para a HR. Os humanos tão até mais estancáveis. Ele vai aumentar mais, mano. Os resultados já tão efetivos. Pra que que você vai aumentar mais? O que que você quer com isso, cara? Eu não tô entendendo qual a motivação por trás dessa empresa. O que que eles querem aumentando os testes toda hora, velho? H0027. Uma moça de 47 anos. Classificação host. Seria hospedeira. Extremamente inteligente. Extremamente perigosa. Nossa senhora. Ih, quebrou o vidro. Não tem nem mais foto, fio. Tá, ela quebrou o vidro. Ela escapou. Ela não vai dar jump scare em mim, né? Recomendação. Precisamos de containers melhores. Acabou! Aê! Felizinho da vida. Resultados. Sua mãe é minha. Nice, velho. Ah, hum. Tá, eu juro que eu não assisti isso antes. Eu juro que eu não assisti isso antes. Eu não sabia que o bagulho ia soltar o mãe do nada também. Tá falando, a mãe ficará feliz. A sua? Eu imagino que sim, né? Obrigada por participar em Hapy Meio Farm, pesquisa e desenvolvimento. Estamos tão felizes de ter você como parte da nossa família e como parte da nova Ordem Mundial. Agora você me perdeu um pouquinho. Calma lá, calma lá. Que nova Ordem. É, a sua mãe também é uma vaca. Bom, vamos pro próximo então aqui, no caso pro... Pro terceiro vídeo, que é esse aqui, ó. Happy Meat Farms HR. Vídeo de orientação. Tipo, todas as atrocidades mais feias foram mandadas pro HR. Que eu não sei o que é, mas a gente vai descobrir agora. Então, tô com medo. Esse vídeo tem cinco minutos e pouco. Vamos ver. Vou até tomar uma água enquanto a gente vê a vinha tinha fofa. Oi, eu sou Ramona Bynes, fundadora da Happy Meat Farms. Peraí, essa aqui não é estoque não. Ela é a fundadora da Happy Meat Farms. Vamos ver. Desde que eu era uma pequena, eu era uma amadora animal. E eu estou tão orgulhosa de ter criado um lugar onde animais podem ser tratados bem. Ah, confia que vai ser tratado direito. Ah, desde criança eu sempre amei animais. Eu estou muito feliz em criar algo que os animais vão ser tratados de forma direita. O cu! O cu! Mais um aviso aí. Gravaram por cima de novo esta porra. Bem-vindo ao Happy Meat Farms HR Orientation Video. Vídeo de orientação. Experiência de vídeo de orientação. Então, eu imagino que assim, se você for trabalhar nessa área onde você recebe as piores experiências possíveis, você passa por esse treinamento com esse vídeo, pelo que eu entendi. Estamos muito felizes em ter você no nosso time. Obrigado, eu acho. Hoje você tem um trabalho no HR. Não morrer. Alimentar a mãe. Você vai receber um asset do RD. Eu gosto que as coisas estão no ritmo da música. O que é isso? É um troço gigante? Com cuidado, transporte isso aqui para a mãe. O asset seria tipo uma parada. Se eu soubesse a parada. Não se preocupe, está sedada e não pode te machucar. Provavelmente. É, confia. Fonte, confia. Só tem três regras que você precisa saber antes de começarmos. Regra número um. Não toque em nada. Nas coisas na mesa, incluso. Regra número dois. Não olhe para nada. Ué? Regra número três. Se divirta. Com certeza. Vamos me divertir bastante. Vamos dar uma olhada lá dentro. Eu estou gostando muito como essa série, esse ARG, está sendo intuitivo bastante. Está ligado? Está te colocando dentro da empresa. Eu gostei muito disso aqui. Olha a empresa. Olha a música. Bem-vindo ao HR. Tem muita coisa para explorar. Por favor, preste atenção enquanto a gente vai para a mãe. Xiii, tudo quebrado ali, irmão. A sala do buraco. Cheia de buracos. Nossa, que agonia. Quem tem tripofobia se fodeu. Não vou nem voltar, tá? Nossa, os cabelos. A sala dos cabelos. Nojento. É, bota nojento isso. Eu vi sala dos dentes escrito ali. A sala da carne. Carne de verdade, né? A sala dos ratos. Cheio de ratoeira. Tem um rato aqui em algum lugar. Olha o balãozinho. A sala com o balão amarelo. Não vá lá. Você está se divertindo? A música está me divertindo. Nossa. É, agora pode ser a melhor hora para dar uma pausa para o banheiro. Meu Deus! Ixi, foi pospício. A sala da borboleta. Não deixe ela sair, hein? A sala dos desenhos. Ah, que fofo. Divertido. Sonic the Blue... Pô, até aqui Sonic aparece, mano. Sonic the Blue Rat. Tem uns ouriçozinhos, mano. Eu já vi que o dono dessa RG tem um ser fascínio por Sonic, pelo visto, né? Será que, na real, eles estão tentando criar um Sonic live action? Talvez. Ia ser uma motivação interessante. Talvez eu trabalhe ali. Mentira. Mentira. Sala do cavalo. É isso mesmo. Sala do cavalo. Ele está bem, é. Está sim. Sala rosa. Legal. Oh, barato. Eita. A sala da vaca. Nossa. Fique à vontade para dar uma mordida. Meu Deus. Peraí. Eu vi uma parada ali. Eu vi uma parada ali. Calma, não estou ficando louco, ó. Deixa eu ir pausando. Ali em cima, um bagulho vermelho ali, ó. O que é aquilo ali em cima? Caraca, mano. Uns lasers ali prestes a serem soltos. Feliz aniversário. Sala de aniversário. Feliz aniversário. Estamos quase lá. Mano, esse vídeo está bom demais, velho. Está muito bom. Essa próxima área é um pouco danificada. Mano, você está nas backrooms dos hospitais, cara. O lugar pior que o outro, mano. É uma presa, né? Eu vou chamar de presa, vai. Uma criatura. Criatura melhor. Uma criatura escapou daqui e fez uma bagunça, filho. Ah, não. Essa não. Ah, esse não. Olha os lachorro! Tem muito lachorro aqui. Jesus. Não se preocupe, eles são amigáveis. Ah, que fofo. Eu adotaria, sim. Só que esse cachorro, ele come por sete, né? Porque tem nove bocas. Nossa, olha isso. Sinta-se à vontade para fazer carinho aos cachorros. Não, eu... Deixa... Deixa... Deixa eu passar. É só por esse aqui. Deixa... Deixa quieto. Vamos. Mandar para o RD. Mãe. Sala de DNA. Mandar para o RD. O que é RD, mano? Ela está entrando numa sala cheia de alumínio. Esse é o departamento disso. It. It é a coisa. It é a coisa. O palhaço vai sair daí de dentro, mano. Jared trabalha aqui. O Jared estava... Era isso aí que estava lá em cima. Então, quem que é Jared, mano? Não falamos com o Jared. Eu já vi o Jared, mano. Eu já conheci ele. Oi, Jared. Desculpa, eu não posso te mostrar isso. Tá. Nossa, pior que não piscou nem para um frame. Ou isso. Deve ser um testículo gigante. Ou eles. É os homens de preto! Ixi. Homens de preto 4 confirmado? O Will Smith está de volta? É isso mesmo? Ô, louco. E aí? Nós chegamos. Chegar aonde, ô criatura do demônio? Você está pronto para alimentar a mãe? Sempre. Vou alimentar a sua mãe. Pode deixar comigo. Vou alimentar muito a sua mãe. Boa sorte. Mano, eu estou me sentindo jogando um jogo Flash. Tá ligado? Tipo, vendo uma gameplay de um jogo Flash. De 2008. De terror, mano. Tipo, The House. Sei lá. Estou dando uma atmosfera mó da hora, velho. Ih, essa porra é animada, caralho. Ó, uma língua em si, a toscana de frango. Bonita, cara. Parece uma língua. Gostou, mãe? Como é que está a comida? Está boa? Espero que esteja. Não me dá susto, não. Achei que era essa vagabunda. Tá, o vídeo de orientação do HR está completo. A mãe está alegre. Está feliz. Que bom. Tira essa cara de fita. Obrigado por nos apoiar no Hapy Me Farm. Obrigado por nos apoiar. Eu preferi o outro vídeo. Estamos muito felizes por ter você como parte da família. E esperamos ver você de novo. Eu estou muito feliz por ter você como parte da família. Estamos ansiosos para ver você em breve. Vagabundo. Vagabundo. Essa não sou eu. Eita bagaceira. Falta um vídeo. Esse aqui tem 8 minutos e 26. É o vídeo mais longo. Mas é o último que a gente tem. Foi postado há 4 meses atrás, cara. Tá, vamos lá. Arquivos do departamento 29. Vambora. Ah, estamos indo na sala do Jared lá? Essa parece a sala do Jared. Vamos conhecer o Jared? O Jared? Gente fina. Gente finíssima, mano. Gente finíssima, meu nobre. É, com certeza o Jared vai marcar presença, mano. Será que ele era um experimento que escapou? Não sei. Deixa eu ver. Ih, estamos no deducto. Oi, Jared. Mostra essa carinha bonita. Vai assim, Jaluz? Está muito escuro. Eu gosto de escuro, mas não com você dentro. Caralho. Isso foi bem feito. Sabe o que eu acabei de reparar? Não parece aqueles alienígenas do filme do Chicken Liro? Do galinho Chicken Liro? Que tem 3 olhinhos assim, mano. Caraca, igualzinho, mano. É idêntico. É idêntico, cara. Até o formato... Olá. Bem-vindo ao departamento de IT. Nossa, está em Comic Sans, cara. Está em Comic Sans, mano. Com ainda a porra de um traçado branco, mano. Nossa. Bem-vindo ao departamento IT. Meu nome é Jared. E eu sou muito legal e muito popular. O garoto número 1 da mãe. Estou muito feliz de ter você no meu time. Nossa, isso é muito vídeo de 2005, 2006. Pop quiz. Esse é o efeito, cara. Tá, qual que é o elemento mais importante num time efetivo? Comunicação, inclusão ou respeito? Acho que é comunicação, né? Porque o time precisa se comunicar para eles poderem dialogar e se entender melhor, né? Não sei. Chutei comunicação. Você me fez pensar ainda. Motivação. Tá. Vamos motivar a galera aqui da empresa. Por favor, preste atenção. Ai! Eita peste. Calma, calma, calma. Já começou mais coisa aqui. Pera aí. Host K0051. Por que K? Não sei por que K, mas enfim. Deve ser K de Karen. Não sei. Dane-se. Tá. Temos uma moça de 24 anos chamada Victoria Campbell. Ela era diretora comercial do HMF, do Happy Meat Farms. E agora a galera da empresa vai começar a mamar forte, viu? Status não assimilada. Essa é a vitória. Ela não é linda? Ela realmente é linda mesmo. Eu aposto que a sua pele é macia. Ela faz os comerciais do Happy Meat Farms. Nós devíamos dar a ela um presente. Que isso? O que está escrito? Ela tem fobia de cabelo. Fobia de cabelo? Recomendação. Encha sua casa com cabelo. Será que é por isso que tem aquela sala de cabelo na empresa? Sim, pá, viu? Nossa senhora. Quem tem fobia de cabelo aí já se prepara, mano. Tá. Vamos para o próximo. Então vai começar a trollar, cara. Vai começar a trollar a equipe. É isso mesmo. Tá. Temos aqui o hospedeiro E0014. Um cara de 27 anos chamado Antonio Geist. Ele é o editor de vídeo do Happy Meat Farms. Não assimilado. Esse é o Antonio. Bonitão também, Phil. Ele era o nosso editor. Mas então ele decidiu não se comportar. O maluco estava tentando avisar o pessoal do site, mano. Esse site, pelo que eu entendi, ele é público, né? Só que aí nos vídeos ele tentava colocar umas paradas para o pessoal pegar, tá ligado? Nossa, que da hora. O maluco tentou jogar umas mensagens subliminar no ar, Phil. Nossos pecados expostos. Recomendação. Ai, remover as urnas. Ah! Não se preocupe, não precisaremos delas. Resultados. Pronto para assimilação. Nossa. Próximo. Um cara de 42 anos chamado William Wright. Ele é um engenheiro bio... de bioquímica. Bioquímico, né? Não é... Ele não está assimilado. Ah, carinha bonita. Que bigodinha de respeito. Parece o Abraham do The Walking Dead. Calvaz também. Esse é o Bill. Ele é muito inteligente. Ele fez com que o nosso primeiro... Ele fez os nossos primeiros testes de genoma. Mas ele se recusou a fazer experimentos em humanos. Mas que bebê chorão. Recomendação. Condicionamento em áudio? Ok. Temos uma gravação. Tá. O áudio tocando está numa frequência que os humanos podem achar extremamente desconfortáveis. É, realmente está desconfortável mesmo. Nossa, ele ficou tocando essa merda. O áudio é silencioso o suficiente para que o... o sujeito nem perceba que eles estão ouvindo. É, eu percebi que eu estou ouvindo. Mano, isso aí deve ser o inferno, cara. Deve ser o inferno, mano. É, esse arquivo em particular foi modificado para lembrar o som do... o som do filho do Bill gritando. Ih, caralho. O maluco vai quebrar o PC, filho. Vai começar a dar rage lá. Ops. Eu acho que quebramos o Bill. Vai ter que levar para o conserto. Tem um lugar aqui perto de casa que conserta, Bill. O host não está mais viável para a digestão. Ele vai fazer o que com ele? Oh, oh. Tudo bem, todos fazemos erros. Mas cada hospedeiro tem que estar motivado antes da digestão. Nossa, olha esse PC, irmão. Acredite em mim, nós estamos falando por experiência própria. Ai! Jesus? Ah, os dentes amarelos desse maluco? Vamos ver aqui na internet. A mãe tem muitas crianças ao longo da internet. Cada um com cada hospedeiro que quer motivação, presença de motivação. Vamos dar uma olhada. Hospedeiro G0007 é o James Bond. 54 anos, um cara chamado Carlton Mayhem, teorista da conspiração. Xê, esse aí tá prestes a descobrir que não é conspiração, não, mano. Não é só teoria, no caso. Oi. Oi, Carl. Tá, o Governo está mentindo pra nós. Sete views! Esse aí tá bombado, fio. Facebook está roubando nossa informação. Ele não é ninguém. Mas ele tem potencial. Recomendação, aumente a paranoia. Vixe. Cada vez que eu tô na rua parece que alguém tá me olhando. É, realmente, o sentimento disso aí deve ser embaçado. Colocar outra torre. na minha casa não é mais do que um quarto de milho. Essas toucas de alumínio, mano. Ah, as coisas estão... Olha o Mike com as aulas que ali em cima tem um plankton também, mano. O olhinho. Caralho. Esse é malucaço mesmo. Esse aí já foi de vez faz tempo. Nossa, mano. Olha o site dessa porra. A Beyoncé lá fazendo... fazendo ver, o ver ao contrário. Olha o tanto de view que o cara já tá, mano. Já tá ganhando um crucifón já. caralho. Efetivo. Deu bom, deu bom. Ele será muito útil. Como será que ele será útil? Não sei, boa pergunta. Olá de novo. Completamos a nossa motivação pra hoje. Uau, muito legal. Mãe ficará feliz. Mas antes de ir, você quer ouvir uma história? tinha uma garotinha que vivia numa casa numa fazenda com pais que a amavam, tá? A fazenda tinha muitos animais, vaca, galinha, e um porco. E a garotinha amava os animais. A garotinha dizia, eu te amo. Dizia, eu te amo pra todo mundo. mas um dia enquanto ela tava lá fora, ela cheirou algo engraçado e viu o céu ficando escuro. Ela virou as costas e viu fumaça vindo da casa dela. E fogo nas janelas. Nossa, alguém botou fogo naquela porra. ela chamou os pais. Mas ninguém respondeu. Tudo que a garotinha pôde ouvir era gritos vindo da casa. Eles diziam, não nos decepcione. 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 O que foi isso? O que foi isso? Caralho, que histórico. Meu Deus! Oxi! Cara, ele tá desligando tudo, mano, essa Slender lá. Vixe, dropou o moço. Será que essa era a mãe? Você não pode me controlar mais. Você não pode mais me controlar. Eu tenho eles, os arquivos de ID. Eu tenho eles, os arquivos de ID. Identificação. Todos os seus identidades pupos pertenham a mim. Para o que você está fazendo. eles vão ser os arquivos que você fez isso para você. Porra? Ok, galera. eu não sei muito o que falar, honestamente, porque isso me deixou bem desconfortável, tá? Coisas com experimento em animais e tudo mais já é algo que honestamente me ataca um pouquinho. É algo que eu já não gosto muito de consumir. Mas, cara, esse RG é absurdamente bem feito e muito desconfortável porque, cara, eu não duvido que possa existir uma empresa que realmente faça isso por trás dos panos. assim, como a gente já sabe que existem inúmeras empresas que fazem coisas totalmente fora da lei e experimentos ilegais em animais, talvez até em pessoas. Cara, surreal, mano. Isso foi muito foda. Isso foi muito foda. Eu me senti como um membro da empresa. Eu me senti me aprofundando nos interiores dessa empresa, tá ligado? Eu achei muito legal isso aqui. E eu definitivamente vou fazer um vídeo a respeito desse RG mais pra frente. Se eles lançarem mais algum vídeo, né, porque isso foi lançado há quatro meses atrás. Eu vou trazer pra vocês aqui também, mas por enquanto, cara, mano, puro desconforto. Na real, velho. Com isso, galera, acho que eu já posso ir me despedindo por aqui, tá bom? Espero que vocês membros tenham gostado desse vídeo exclusivamente pra vocês. Novamente, vocês estão passando na tela agora. Muito obrigado de coração a cada um de vocês, ó. Beijo bem forte aí pra todos vocês. Valeu mais uma vez por estarem fortalecendo o canal. E me recomendem mais vídeos aí também, porque eu vou precisar assistir e consumir mais conteúdo que seja um pouquinho menos desconfortável do que esse aqui, né, porque aqueles animais todos distorcidos que eu não sabia nem o que tava acontecendo foi... Quebrou um pouquinho meu coração, confesso, mas felizmente isso aqui é só ficção, não é realidade. Até onde a gente sabe, pelo menos, né. Gente, é isso. Vamos me despedindo por aqui. Um beijo. Valeu, até mais. É nóis e... Au!